E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gente, hoje eu vim gravar um vídeo aqui, certo? De antemão já peço desculpa pelos barulhos externos, porque eu tô gravando aqui no domingo e esse vídeo aqui tem muita gente em casa devido à pandemia. E se a gente for esperar pra gravar quando não tiver barulho, não grava nunca, certo gente? Então tem que gravar às 3 da madrugada. Então, vamos lá. Gente, hoje eu vim falar pra vocês aqui a informação sobre como você fazer teste no seu celular, né? Os códigos secretos pra você fazer os testes, né? Na verdade não é tão secreto assim, que a gente tá revelando agora pra você fazer seu teste quando você for comprar um celular usado, quando você for na loja, pra você ver informações mais precisas do celular, né? Aquelas informações mais avançadas, certo? Então, sem muita enrolação, vamos aqui começar. Hoje eu vou ensinar 7 códigos que podem te ajudar, certo? Na hora de comprar ou então até mesmo fazer aí no seu celular pra ver as funções dos seus celulares. A primeira, pessoal, é o e-mail do celular. Você que tem alguma dúvida, você quer checar com a nota fiscal, com a caixa, ou saber que se aquele e-mail não é furtado, aquele celular não é roubado, né? Você vem aqui no seu painel, certo? No seu teclado, aperta acerisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Então, automaticamente ele vai pro e-mail do teu celular, certo? O e-mail 1 e o e-mail 2, certo? Então, aqui tem todas as informações sobre o seu e-mail. Esse código aí, acerisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, ele vai para o e-mail do seu celular, certa função, certo? Aí você a clica em OK, que ele sai, certo? O que você pode fazer sem medo de... que não vai danificar seu celular. O segundo teste, o segundo código, é o teste de versão do firewall. Acho que é esse que é mais ou menos assim que fala, certo? O que é que você vai fazer? Você aperta acerisco, jogo da velha, 1, 2, 3, 4, jogo da velha. Automaticamente já vai, certo? Você pode ver aqui que eles dão informação aqui do aparelho, CPS, CC, modelo, que é o J5-10M. Assim, a configuraçãozinha é mais um pouco avançada, né? Então, para sair daqui é só voltar aqui, certo? E volta para o teclado novamente do celular, certo? O terceiro teste, esse é o mais importante, é o menu de teste. Para você ver como é que está a tela, como é que está o áudio, o pixel da tela do seu celular, tudo. Essa daqui é a mais top que tem, certo? Você vai clicar acerisco, jogo da velha, 0, acerisco, jogo da velha. Que vai para a tela de teste. Pessoal, essa tela de teste aqui, se você for olhar aqui, vamos começar do começo aqui, né? Vamos começar pelo começo. Se eu vier aqui nessa tela red, vou usar aqui as duas mãos aqui agora. Se eu vier aqui nessa tela red, o que é que vai acontecer? Ela vai para a cor vermelha. Isso quer dizer, pessoal, que o teu celular, ele está com mais, ele... A gente vê, né? Os brilhos, né? Se aqui tiver algum furinho aqui, é sinal que a tela vai estar com defeito, certo? É o pixel da tela aqui, certo? Imagina aí, estou e baixar uma foto e a foto, no lugar de ficar vermelho, ficar de outra cor, né? Então, fica aqui, certo? Aí você, para voltar, você volta aqui, dois toques. Volta para a tela novamente, green, né? Vite, né? Aí você vê também que a tela também está perfeita. Não sei se está focando direitinho aqui. Vamos lá aqui. Está perfeita, certo? Não tem nenhum furinho, né? Apesar desse celular já ter levado uma esquerdazinha, né? Você dá dois toques, volta novamente. Blue, né? O azul. Também você vai testando aqui todas as cores, certo? Essa parte aqui é para vibrar o celular, vibrar o celular, certo? Olha, você sente que o celular aqui está vibrando, certo? Você dá dois toques, ele volta. A câmera aqui, pessoal, eu não vou testar porque a câmera aqui é aqui. No caso aqui, você testa a câmera, certo? Mas eu não vou testar a câmera. Para não tirar muito foco aqui, pode dar flash e tirar do foco aqui do vídeo, certo? Esse aqui, grip sensor, é sobre o sensor. Olha, ele está vibrando e está, certo? Ele prova que o sensorzinho dele está muito bom, né? Vamos lá. E o sensor, esse sensor aqui, pessoal, normalmente um celular pirata, ele não faz isso. Porque eu peguei um pirata para me fazer um teste, ele não faz isso. Olha só, você passa o dedo aqui e ele fica mudando de cor. Só no sensor, só o fato de você encoxar. Se você deixar o dedo parado aqui, ele fica direto. Tirou, parou, certo? O que é muito interessante aqui, né? O sensor, às vezes um celular pirata, você vai fazer uma ligação e o sensor não interfere. Quando você coloca, ele continua aberto, né? Na hora que você coloca no ouvido, fechar aqui, o sensor vai entender que você está na ligação para você não estar ligando para outras pessoas também sem saber, né? Aí vem o touch, touch screen, né? Que na verdade é para você ver como é que está a tela, se a tela está boa. Às vezes você aperta o número no teclado e nada do número sair. Então, esse é o teste para você fazer, ó. Você vem... Tem gente que fica fazendo aí assim, ó. Não, não é assim. Você vem... Onde ele tiver um defeito, ele não vai completar. Se ele não completar, ele não sai mais nem daqui dessa tela. Você precisa reformatar ele, certo? Ó. Errei aqui um pouquinho. Perfeito, certo? Isso mostra que o teclado todinho na redor da tela e fazendo um X, quer dizer que a tua tela está perfeita, certo? Não vai ter nenhum problema para futuramente estar digitando alguma coisa, não sair, certo? E tem outros testezinhos aqui, pessoal, que eu não vou fazer, que eu nunca fiz. Mas os principais dessa parte aí são esses daqui, certo? O principal aqui do menu de teste é para você testar esse daqui, certo? Um muito importante é a tela, né? Isso que a gente acabou de fazer. E o sensor, né? Esse sensorzinho aqui, né? Que indica que o sensor do celular... Você vê que vibra na hora que... Que está vibrando aqui na mão aqui. Na hora que estou fazendo isso. Então, isso indica que o celular está bonzinho, né? Vamos lá. Voltando aqui para a tela de novo, né? Voltando aqui para o teclado de novo, né? A gente vai continuar. Esse foi o terceiro teste, né? A conexão de rede agora é o quarto, pessoal. A quarta... A quarta... Quarto teste. Conexão de rede você vai clicar. Seria isso com o jogo da velha 011, certo? Pessoal, tem alguns... No meu caso aqui, como eu fiz para vocês, que não vão funcionar. Por quê? Porque eu estou com todos os dados móveis aqui desligados para poder fazer esse vídeo, certo? E esse teste, ele só vai funcionar quando você tiver com Wi-Fi ou dados móveis funcionando, certo? Eu tirei tudo desse celular para alguém não ligar e atrapalhar a gravação, certo? Então, ele não vai funcionar agora, certo? Então, vamos lá. Vamos pular. Agora, a gente vai, gente, para o quinto teste. O modo de serviço avançado, certo? O quinto teste é acerisco, jogo da velha 2683, peraí, gente, que é muito código para a gente decorar, 662, certo? E jogo da velha. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Isso daqui, pessoal, a gente está indo para o modo avançado, certo? O modo de serviço avançado do aparelho. Isso aqui tem muitas informações, menu novo. Para a gente ver aqui, né, tem muita gente que não vai entender o que é que está escrito aqui, mas isso aqui é o menu de modo de serviço avançado, certo? Isso daqui foi o quinto teste. Agora, a gente vai para o sexto. O sexto teste, o resultado da bateria. Isso é muito importante também para você que tem... A sua bateria está consumindo rápido. Para você ver o que está gastando a sua bateria. Vamos lá ver o que é que... Acerisco, jogo da velha, 0228, jogo da velha, certo? Isso daqui, pessoal, se você for ver aqui, tem tudo sobre os gastos da sua bateria, certo? A duração da sua bateria. Tem aqui qual é a sua bateria, certo? Tudo na linguagenzinha, vamos dizer assim... Que a gente, a gente leigo assim, não entende, mas aqui tudo tem descrito a sua bateria, certo? Amperagem da sua bateria, o que é que gasta mais da sua bateria e muitas outras coisas, certo? Isso é o sexto teste do status da bateria, certo? Gente, voltando aqui, volta para o teste novamente. E o último teste, olha só, é configurações USB. Na configurações USB, você aperta o cerisco, jogo da velha, 0808, jogo da velha, certo? Aqui a gente está na configuração USB, certo? As portas USB, outras informações também. Às vezes você está procurando aí e não sabe como encontrar. Aqui é a configuração USB, certo? Para voltar novamente um toquezinho, certo? Um toque, dois toques. E é isso, gente. Se esses códigos, eles podem te ajudar muito, certo? Se esses códigos serviam para alguma coisa para você tirar alguma dúvida, certo? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, certo? É muito importante para a gente, é sinal que você está gostando dos nossos vídeos. E assine o sininho de notificação, né? Para a gente, quando a gente enviar outro vídeo, você já ser notificado, certo, gente? Obrigado.